Onde grandes se levantam a cada dia, a todo momento nos tentando destruir, nos gestos e no olhar tentando nos tragar, voltamos somente a covardar. Se espalha o canhão, porque do Senhor é a guerra, o inimigo veio ao chão. A força do braço de mim, um menino e uma pedra, um lugar ao ar, é mais um dos rios que nós vamos derrubar. Procurar para os homens, sabendo-lhe ao que crer, nos mistérios de Deus, caminho pra você, se espalha o canhão. Porque do Senhor é a guerra, o inimigo veio ao chão. Porque do Senhor é a guerra, o inimigo veio ao chão. Amém. 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 Amém.